E aí, pessoal! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal Tio DVD Hobbies! E vamos lá para o primeiro unboxing de 2020! Esse pacote veio lá da Banggood.com, foi enviado por Brasil Direct e demorou 29 dias úteis para chegar aqui na porta de casa. Ele foi taxado em R$163,00, já somando os R$15,00 dos correios. Sempre eu falo, né? Às vezes taxa, às vezes não, nunca dá para saber quando vai taxar. Mas neste caso aqui, taxou e valeu a pena, porque esse produto aqui é vendido bem caro aqui no Brasil e lá o preço na Banggood.com está bem interessante. E também, sempre temos uma grande variedade de produtos lá fora que não encontramos aqui no Brasil. Então, importar, mesmo taxando, vale a pena. Se você quiser comprar o igual, o link está aqui embaixo na descrição. Só clicar aí e aproveitar o melhor preço na Banggood.com. Vou deixar cupom desconto para vocês também. Certo? Vou abrir esse pacote, mostrar todos os detalhes para vocês. Já estava esperando com ansiedade. Muita gente também está esperando esse unboxing aqui. O pacote chegou lá em 2019. Quem vê pensa que está longe, né? Estou gravando agora, em janeiro, dia 12 hoje. Mas, como eu estava de férias, tive que esperar chegar aqui no estúdio para poder gravar o unboxing para vocês aí. Chega de delongas, né? Vamos lá? Pô, esqueci até meu estilete. Ainda bem que tem um furinho aqui no pacote aqui, que dá para abrir por aqui. Deixa o like aí no vídeo já, pessoal. Inscreva-se no canal, ativa o sininho e me siga no Instagram, arroba Tio DVD Robbins. Também deixe seus comentários aí, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp e Facebook. E também, pessoal, torne-se membro aqui do canal Tio DVD Robbins. R$4,99 por mês só. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, participar do grupo de WhatsApp do canal Tio DVD Robbins com os sobrinhos do Tio DVD. Está bem legal o grupo lá. Beleza? Então, agora sim. Chega de delongas. Vamos abrir aqui. Veio só com esse saco plástico aqui. Não veio tão protegido. A caixa, dá para ver que está bem amassada. Espero que o drone esteja inteiro, né? Meu Deus! A caixa está bem amassada mesmo, pessoal. Olha só. É o tão esperado Eashine EX4. Super lançamento aí da Eashine. Estava realmente muito ansioso para fazer esse unboxing e mostrar para vocês aqui todos os detalhes. Logo veremos os vídeos de teste. Então, inscreva-se agora no canal aí, para você não perder nenhuma novidade. Ativa o sininho, beleza? Aí você vai ver todos os vídeos de teste que eu vou fazer com esse drone aqui. A caixa está realmente bem detonadona mesmo, pessoal. Olha aí. Tem alguns detalhes do drone aqui. Esse drone é bem completão. Ele tem FPV, tem transmissão de vídeo em real time, né? Em tempo real para o seu aparelho celular. Está dizendo aqui que é 5G, então você tem que ter Wi-Fi 5G no seu aparelho. Se você não sabe o que é Wi-Fi 5G, procura o vídeo aqui no canal de DVD Hobbs. Eu ainda explico para vocês. Na verdade, eu vou deixar o link na descrição para vocês clicarem e assistir. Não tem nada a ver com internet 5G, pessoal. Até porque não tem essa tecnologia de internet 5G ainda no Brasil. Mas é Wi-Fi 5G, tá? Então fica claro aí. Ele tem um gimbal de três eixos, pessoal. Isso é fantástico. Esses drones aqui mais baratos, de bom custo-benefício, com gimbal de três eixos. Está aqui, dizendo que tem gimbal de três eixos. O vídeo fica estabilizadinho. A câmera dele é HD, Full HD, de alta resolução. Ele tem altitude road e tem posicionamento por sensores ópticos também. Excelente, né? Bem completão. Está dizendo aqui que a câmera é 4K. É só testando mesmo para saber se é o 4K verdadeiro ou não. Esse drone, pessoal, é super portátil, é dobrável, tem motores brushless, tem GPS, tem tudo de bom, pessoal. Tem tudo de bom. Ele alcança até 1.200 metros de distância, diz o fabricante, mais de um quilômetro. E tem um aplicativo para instalar. Vocês vão ver tudo aqui no canal no decorrer dos vídeos que eu vou fazer com ele. Só sei que é um drone bem completo. Está aí a caixa bem detonadona, mas eu vi aqui que me mandaram a versão com o bag. Você encontra na banggood.com, pessoal. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui dentro. Não tem mais nada aqui dentro. Você encontra na banggood a versão com bag ou case. Sei lá, cada um chama de um jeito aí. Fica à vontade para falar do jeito que vocês quiserem. E também você encontra a versão com uma, duas ou três baterias. Então dá uma olhadinha aí. E uma dica, sempre que vocês forem comprar, vê se o envio está disponível para 24 horas. Isso quer dizer que tem o produto no estoque. Então para você não ficar esperando muito tempo para enviar, você tem que escolher lá 24 horas. Ver se tem estoque certinho para poder receber rápido o seu drone. Então está aqui o bagzinho, bem bonitinho. Parece ter uma certa rigidez aqui. Legal. Aqui tem um zíper. Vamos abrir. E olhar aqui. Oh, que legal, gente. Vem tudo muito bem organizadinho. Bem protegido aqui em cima. Gostei. Material de qualidade. Aqui temos os manuais de instrução. Está aqui a Xine EX4. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Não tem mais nada. O manual está aqui. Aqui você encontra todas as informações de aplicativo, de como voar, de como operar. É sempre bom dar uma olhada. Mas não vamos focar nisso agora não. Aqui, gente, temos o rádio controle. Pesadinho o rádio controle dele. Cara, é diferente do... O acabamento dele, pelo menos, é diferente do JJRC-X9. Na verdade, esse drone aqui, pessoal, ele é parente do JJRC-X12. Porém, ele é melhor porque ele tem 4K. O X12 ainda não tem. Não sei se já saiu a versão do X12 com 4K. Mas aí a Xine já lançou com 4K e com algumas melhorias. E também é parecido com o C-Fly, o C-Fly Faith, se eu não me engano, o modelo da C-Fly. Mas está aqui o rádio. O formato dele lembra o do JJRC-X9. Mas ele tem um acabamento diferente. Aqui tem os botões com todas as funções, vídeo e foto, decolagem automática, para ligar. Esse rádio já tem bateria interna. Então, ele não precisa de pilhas. Aqui tem... Estou tentando abrir aqui a antena. Bem encaixadinha a antena aqui. Olha só, eu já sabia que aqui, entre as antenas, tem uma entradinha micro USB. Para carregar o rádio, carregar a bateria do rádio. Aqui estão os comandos, aqui os modos de voo, aqui o pouso. Na verdade, o retorno do home. Ele não tem... Ah, tem sim. Está aqui a rodinha para ajuste do gimbal. Para você fazer esse movimento aqui na câmera. Assim é o tilt, né? Quando você abaixa e ergue. Se eu fizer assim, fica meio estranho, né? Mas é quando você abaixa e sobe o gimbal, né? O movimento do tilt é assim, né? É panorâmico. E para frente e para trás tem outro nome, que eu não lembro qual que é. Mas está aqui, gente. Bem legal o rádio. Muito bom. Ele está dizendo aqui que tem uma bateria de 2600 mAh e 3.7 volts. Está uma bateria de uma célula. E ele tem a transmissão em 5 GHz. Então, está aí. Bem legal o rádio. Pesado, né? Bem encorpado, bem anatômico. Gostei. Show de bola o rádio. Vamos ver o que mais tem aqui, pessoal. Uau! Me mandaram a versão com duas baterias ou três. Só sei que tem duas baterias aqui, ó. Olha que bateria diferente, pessoal. Que show! Bem legal. Bem diferenciado mesmo esse drone aqui, hein? A bateria é de três células e 2400 mAh. Está aqui. Promete 25 minutos de voo, pessoal, esse drone. Parece que tem uma autonomia muito boa. Vamos ver na prática, né? Você vai ter tudo isso de autonomia mesmo. Aqui estão duas baterias. Bem legal. Bateria tipo cartucho. Show! Vamos deixar aqui. Vamos ver o que mais que vem aqui. Aqui vem uma correia para a bolsa, provavelmente, para o bag, né? Aqui um cabo USB. Nesse saquinho aqui. Cabo USB. Aqui hélices reservas. Um par, né? Duas hélices reservas. E vem as chaves Allen aqui nesse saquinho também. Vamos ver o que mais que tem aqui. Não tem mais nada. Aqui tem um drone. Ô, bichão bonito, meu. Vamos tirar aqui. Olha. Veio a versão com duas baterias. Estava na esperança de encontrar mais uma bateria aqui. Opa, tem mais coisa aqui embaixo. Antes de mostrar o drone, eu vi que tem mais coisa aqui embaixo. Ó, gente. Aqui embaixo tem um compartimento secreto aqui com mais coisas. Ah, claro, né? O suporte para colocar o smartphone. Vou colocar aqui assim. Aê. Aí fica o smartphone aqui, bonitinho. Ele funciona com o Android ou iOS. Antes eu tinha o Android. Agora eu estou com o Mi Note 10, né? Estou voando com o Android. Antes eu tinha o iOS, o iPhone 7. Isso. Tá aqui, ó. Suporte para o rádio. E aqui o carregador de bateria. Estava na esperança de achar mais uma bateria aqui, na verdade, né? Mas está aqui o carregador. Está bom demais duas baterias, né? Sempre é bom. Bastante baterias para você voar bastante, né? Quanto mais baterias, mais vezes você voa. E aqui está o drone propriamente dito. Olha que legal. O Yashini EX4 lembra muito o Mavic Air, o formatão dele, né? O design dele, tá, pessoal? Ele não tem todos os sensores, toda a tecnologia do Mavic Air, mas é um senhor de um drone bonito, hein? Olha, meu, que legal, gente. Olha. Olha, sensores sonares aqui, sensores óticos aqui, sensor ótico, um só, estou vendo aqui, e dois sonares. Aqui é o quê? Eu vou abrir aqui. Ah, entrada para cartão micro SD. Olha aí. Aqui, gente, o gimbal de três eixos. Olha que gimbalzinho legal, meu. Como que o pessoal consegue fazer um drone barato desse com um gimbalzinho de três eixos, pessoal? Olha, antigamente, para você encontrar um negócio desse aqui, um drone com um gimbal, de dois eixos que seja, era a coisa mais difícil. Era só DJI que a gente encontrava agora. Olha a qualidade, gente. Eu estou espantado porque lembra muito o gimbal de uma Vick Mini, meu. Caramba, bicho. Pô, espero que seja tão estável quanto. Espero que a câmera realmente seja boa. Olha que gimbal legal, gente. Show mesmo. Muito bom. Motores brushless, o gimbal, tudo certinho. Aqui tem o compartimento de bateria. Ele é dobrável, né? Os motores brushless aqui. Você abre aqui, abre aqui, abre aqui, abre aqui. Está aí, olha o tamanho dele. Bem legal. Está aqui os motores brushless. As hélices não são de engate rápido. Precisa das chavinhas Allen para trocar as hélices. As hélices são dobráveis. O que é mais que tem de detalhe aqui, pessoal? Não tem nenhum sensor frontal ou lateral ou traseiro. Aqui atrás tem um LED com indicação de energia. E aqui vai a bateria. Vamos ver como que vai a bateria. A bateria vai aqui assim, ó. Vamos ver como que encaixa aqui direitinho, né? Para não fazer coisa errada. Ah, encaixa primeiro a frente assim. Depois encaixa a traseira. Não precisa forçar nada. Entra suave aqui a bateria. E para tirar tem duas travas aqui, ó. Uma de cada lado. Que você puxa para frente e puxa. Um drone muito bem acabado. Os encaixes perfeitos, ó. Não é daqueles drones mais simplesinhos que você encaixa. Depois para você tirar você sofre para caramba, não, ó. Desencaixou, beleza. Encaixou. Belezinha, né? Uma entradinha para cartão micro SD aqui. Ah, tem dois pezinhos aqui na frente também, ó. Ah, aqui atrás também. Oh, não tinha visto os pezinhos. Olha aqui, pessoal. Pezinho aqui. Pezinho aqui. E o pezinho aqui do lado. Olha como que ele fica. Oh, que legal. Já não precisa daqueles pés, né? Gambiarra que às vezes o pessoal coloca aí nos outros drones. Tem que comprar pezinho à parte para colocar. Esse não. Esse já vem com um pezinho de fábrica. Pô, show de bola, hein? Estou bem empolgado com esse drone aqui, pessoal. Caramba, pesadinho, viu? Bem legal mesmo, hein? Estou realmente bem empolgado. Aqui é o botão de liga e desliga? Ah, o botão de desliga e desliga fica aqui, pessoal, ó. Então, para ligar, né? Liga primeiro o rádio. Ligou o rádio. Agora eu ligo o drone. Deixa eu ver como é que liga aqui. Clique e segura. É, clique e segura. Musiquinha sinistra. Igualzinho o JJRC-X9. Na verdade, eu liguei ele para ver o Gimbal. Vamos ver se está funcionando direitinho o Gimbal aqui. Olha que legal, pessoal. Está aí o Gimbal. Conforme você movimenta o drone, ele fica paradinho. Está vendo? Olha. Olha aqui. Vamos ver se dá para focar aqui. Você mexe o drone. Olha que legal. A câmera fica parada no lugar. Está vendo? O diferencial de um drone com Gimbal, ele tem nos três eixos. Estabilização aqui. Estabilização aqui. E estabilização aqui. Fenomenal, pessoal. Fantástico. Parece que funciona direitinho. Olha. Olha a qualidade de estabilização, pessoal. Legal, ó. Olha, meu. Fenomenal. Muito bom. Olha aí. Ó. Vou focar direitinho aqui. Ó. Três eixos, galera. Muito bom. Muito bom mesmo. Vamos ver os voos, como é que ele vai sair. Vamos ver certinho. Espero que corra tudo bem. Espero que voe bem. E que seja uma excelente alternativa aí para os iniciantes. Pelo menos bem construído ele é. E pelos históricos aí dos drones da JJRC, da C-Fly. Este é o primeiro drone desse porte da Yashine. Parece que é um drone muito bom. Vamos para os testes aí. Então, inscreva-se já no canal. E ativa o sininho. Deixe seus comentários aí. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp e Facebook. Me siga no Instagram também, arroba Tio DVD Hobbs, para você ficar por dentro de todas as novidades extras. Coisas que, às vezes, não dá para postar aqui no YouTube. Eu posto lá no Instagram para vocês. E também, seja membro aqui do canal. É só R$4,99 por mês, pessoal. Vocês vão ter acesso aí ao grupo de WhatsApp dos sobrinhos do Tio DVD. E também ter acesso aí a conteúdos exclusivos, presentes especiais para sobrinhos e tudo mais. Então, participe aí. E se vocês quiserem comprar, né? Essa maquininha aqui. Se você estava esperando só o unboxing, clica no link aí e adquira o seu. Na banggood.com tem tudo para ser bom, hein? É, pelo melhor preço. Eu vou deixar cupons de desconto também. Agora, se vocês quiserem aguardar o teste, só esperar aí um pouquinho de paciência. Vou fazer o voo teste para consolidar aí e confirmar se o bichão é bom mesmo. Aí você clica no link e compra o seu aí. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí. Droninho bem interessante mesmo, bem legal. Parece ser uma excelente alternativa aí para iniciantes. E muito obrigado por assistir esse vídeo. Deus abençoe a todos. Deixa o like aí. Não esquece, hein? E tchau, tchau. Valeu! E tchau, tchau.